O que eu tô de gisteira é meu amor O que eu tô de gisteira é meu amor O que eu tô de gisteira é meu amor Todas as novinhas querem me dão um sobrename O que eu tô de cinto aqui com fumo andando a baseada Hoje eu tô na onda, dois de cinco pra caralha Deixando das piranha, que o carro o bicho importar Todas as novinhas querem me dão um sobrename Ela quer subir, 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 ela quer subir Os meninos andam quebradas, a mim um agruzinho empino a data no vale Estou batendo, eu tô nem vendo, é disso o que elas gostam Santa forma, eu vou ajudar, quando é essa resposta Santa forma, eu tô nem vendo, é disso o que elas gostam Toda a história eu fiz, eu dou a vida sobre as coisas Caralho! Ah, 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 ah Lobo, lo, 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 que malvado